Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um AF, Afrosmo Filosófico de Star Wars, episódio 10, quinta temporada da Clone Wars. Star Wars, Clone Wars, episódio 10, tudo faz. E a frase é uma frase bonita, meio legal, achei bacana. E a tradução do Legendre tá pertinente também, acho que não tem muita variação. E é uma frase que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Travando a tela aqui pra vocês, é essa aqui, ó. Humildade é a única defesa contra a humilhação. Não foge disso, é uma frase muito, mas muito pé no chão. A tradução é bem essa. E o tradutor traduziu assim mesmo, né? A humildade é a única defesa contra a humilhação. É uma frase instigante, eu diria, e... Ela propõe, né? Ela propõe uma interpretação, uma leitura de visão de mundo, né? E temos aqui uma pessoa, vamos começar pelo fim, né? Digamos que você é um indivíduo que está numa situação de humilhação. Eu não concordo com a frase, tá? Mas ela é interessante. Então você tá sendo humilhado. Relacionamento abusivo, relacionamento onde você é menosprezado, ou o patrão te causa mal-estar, te abusa, te agride moralmente, agride financeiramente, entre outras coisas. Você também pode estar numa situação onde o professor é violento, onde você é humilhado. A humilhação é constante. O que é humilhação? É você ter uma hierarquia forte e você ser constantemente agredido por o que tá em cima. Constantemente rebaixado, pisado, soterrado, aniquilado, enfim, violentado, né? Pode ser moralmente, fisicamente, intelectualmente. Você tá sempre sendo ofendido. E essa humilhação é arrogante. Essa humilhação é super... Uma coisa não é ensinamento, não é elevação, não é consideração. Ela é submissão. Ela sempre é um martelo. Ela maceta você o tempo inteiro. Em grande parte, humilhação, ela é uma postura fraca, de uma pessoa fraca, né? De uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, frágil, vaidosa, talvez, com medo, muita ansiedade, talvez. Na escola, tem perfis. Professores, funcionários, gerenciadores, diretores. Tem perfis. Escola é um dos ambientes que eu falo mais porque é onde eu tô trabalhando. Mas você pode ter um perfil mais de ego, de fragilidade de ego. E essa fragilidade leva a uma defensiva constante. E a defensiva constante leva à opressão, indireta e indireta, humilhando o outro mesmo, né? Agredindo o outro, a sua identidade, a sua função, a sua execução como profissional, né? Como é que se faz as tarefas da conta da realidade, né? Em geral, da conta dos trabalhos. Então, uma pessoa humilhada é humilhada por alguém, nesse caso. E esse alguém é alguém que está em poder sobre você. Você não é humilhado por um igual. Você sempre que tá sendo humilhado, tá sendo humilhado por alguém que se coloca maior que você. Digamos que você tem um amigo, e seu amigo começa a te humilhar. Amigo se considera superior a você. Então, você sempre tá abaixo daquele que humilha. A gente que humilha, né? Você é humilhado e é aquele que está te humilhando. Então, nesse sentido, a humilhação, que é o desnivelamento, que é a destruição, que é a agressão da sua postura individual, da sua postura como existência, das suas qualidades, das suas características, da sua identidade. Ela sempre é agredida pelo outro. Uma sala de aula tem vários modos de dar aula. Tem modos onde você deprecia o aluno, por ele ser fraco, burro, inferior, que é o modo de humilhar. Tem modos que você eleva o aluno, e você reconhece a diversidade dele. Então, você olha pra ele com compaixão, com benevolência, com generosidade. Se você é uma pessoa que trata o outro com humilhação, e a pergunta é, você humilhado, como é que você deve agir? Você que tá sofrendo pressão de uma autoridade, de um patrão, de um político, de alguém moralmente diferente de você, que defende outras coisas. Alguém que tem vieses intelectuais diferentes do seu, que defende outras coisas. Alguém que vê o mundo de maneira diferente, que sente o mundo de maneira diferente, e está em relação com você, está conectado com você, tem que estar conectado com você. Esse outro está empoderado, e esse outro está te agredindo. Como é que você defende disso? De acordo com a frase, a única defesa é a humildade. O que é ser humilde quando você é humilhado? Eu achei estranha a frase. Meu chefe tá me humilhando, eu vou ser humilde. Como eu exerço a humildade em um contexto de humilhação? Eu aceito a humilhação? Eu baixo a cabeça e falo a verdade, você tem o seu ponto, eu entendo, eu te compreendo, eu estou sendo humilde. Eu posso bater de frente? Eu posso lutar contra a humilhação? Ou eu tenho que me submeter a esse cenário, a esse contexto, e agir como se eu fosse um submisso ou alterno? Eu não sei. Eu não sei. Essa aqui me pega de jeito, porque eu sou reativo. Eu não sou o tipo de pessoa que abaixa a cabeça e engole seco. Eu tenho dificuldade em relacionamento, eu tenho dificuldade em aguentar contextos onde eu vejo que não tem reciprocidade, onde eu não tenho igualdade, no meu tratamento é desnivelado, onde eu estou sendo tratado de um modo de desmérito, de desvalorização. Estou sendo desvalorizado na relação. Isso me humilha. Indiretamente e diretamente. Aqui a gente tá dizendo de humilhação mais direta, de ação de humilhar. Ação de humilhar é opressão. Eu até relevo personalidades ou expressões que humilham sem querer. Que humilham pela inércia. Pela ação não consciente. Pela ação mais torpe. Mais distorcida. Mais alienada, nesse sentido. Acontece. Eu mesmo talvez faça isso, de humilhar sem querer os outros. Pela expressividade. Você tá debatendo uma coisa, você tem um ponto e você defende um ponto. Ok, isso é normal. Ou você é uma pessoa e você simplesmente propaga a sua identidade. Ok, isso é normal. Agora, quando você tá num contexto de hierarquia e sofrimento de agressão, onde você sofre agressão, ser humilde é interessante, em certo sentido, porque você se coloca numa posição de não-conflito, uma posição não-reativa, uma posição de pacificador. Mas é muito estranho. Porque a humilhação, ela pode, além de ser humilhante, ela pode ser opressora, ela pode ser manipuladora, ela pode ser, por vezes, e ela é assim, violenta. Ela pode escravizar você. Ela pode aprisionar você. Uma humilhação que destrói o seu destino, que diminui a sua baixa estima, que causa baixa autoestima. Que diminui ao ponto de você perder a sua estrutura moral, psicológica de equilíbrio. Você fica abalado. Mas humildade garante a sua resiliência? Garante a estrutura de manter a sua identidade, seu status de respeito? Eu não sei. Essa frase me deixa em cima do muro. Eu não sei. Ela é uma frase interessante pra pensar. Mas a conclusão dela é estranha pra mim. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. A humildade é a única defesa contra a humilhação. Eu estou me defendendo numa situação opressiva, sendo humilde. O que é humildade aqui? Será que é neutralidade? Será que é não-reação no sentido de humilhar o outro? Será que é não-violência? Que é uma espécie de ação ativa, mas neutra? Ativa, mas plena de costas eretas? Humildade olhando no olho, sem ser abalado. Sem se diminuir, sem se engrandecer, sem achar que é melhor que o outro. Neutralizando a energia. Talvez. Como se você estivesse absorvendo e localizando a energia com o fluxo do outro lado. Um fluxo novo. Você purifica a energia ao não refleti-la com a mesma intensidade violenta. Isso seria humilhante nesse certo sentido. Nesse sentido mais yin-yang, por assim dizer. Talvez ela tenha alguma lógica, mas é uma metáfora de abstração um pouco forçada para mim. Eu não diria que a frase dá essa interpretação imediatamente. Mas defesa. Defesa. Defesa é você estar na luta. É você não abaixar a bola. É você não se render. Então a palavra defesa é central. Defesa é você estar pleno. É estar fisicamente, mentalmente, moralmente estável. Não abalado. Não desistente. Você está lutando. Está se defendendo. É uma defesa. Então nesse sentido com a palavra defesa como conexão. Como uma forma de defesa. E a melhor forma de defesa contra a humilhação sendo a humildade. Ela dá uma dignidade para aquele que é humilde. Ela dá uma elevação de alma. Uma elevação de comportamento. Uma elevação de comportamento. Falei duas vezes. Uma elevação de dignidade. Falei de novo. Uma elevação de status. A pessoa se mantém plena. A pessoa se mantém digna. A pessoa se mantém humana. Jamar se abala. E defende-se. Defende-se. Enredar o pé. Isso fica interessante. Então ela exige. Essa frase exige um esforço enorme. Hercúleo. Para você não simplificar ela. Eu estou tentando aprofundar ela aqui. Para você não subestimar ela. Para você pensar fora da caixa. E olhar a palavra defesa. E usar a palavra defesa como luta. Usar a palavra defesa como estar ativo. Jamais passivo. Então não é humildade de fuga. É humildade de manutenção de posição. É não arredar o pé. É não arredar o pé. Isso ser humilde contra a humilhação. É manter a sua integridade. Se o seu patrão te humilha. Você mantém a sua integridade. Se o seu professor te humilha. Você se mantém calmo e íntegro. Humilde e íntegro. Se sua namorada ou parceira. Ou enfim. Em relação afetiva te humilha. Você se mantém íntegro. Estável. De costas eretas. Olhando para frente. Olhando nos olhos. Sem jamais usar do mesmo veneno. Contra aquele que agride você. Você não ataca. Você é humilde. Isso é um escudo. Para uma humilhação. Não é uma agressão física. É uma humilhação. É uma agressão psicológica. Uma agressão emotiva. O escudo é você se manter estável. Inabalável. Estoico. E aí eu concordo com a frase. É uma puta de uma defesa. Porque você desarma o oponente. Você mantém lá. Ouvindo. Inabalado. E se mantém. E quando você vai falar. Você fala com calma. Controlado. Sem rancor. Pleno. Racional. Sem bambolear em emoções. Humildemente você coloca as cartas na mesa. E explora a realidade. Isso é ser humilde. Isso é ser pleno. Isso é ser capaz. Isso é desarmar o cara que humilha. A pessoa que humilha. Você fala. Com sinceridade. Com harmonia. Com coragem. E acima de tudo. Com consideração. E respeito. Tanto para o oponente. Quanto para si mesmo. Consideração. Uma igualdade. Jamais agredindo ele de volta. Isso é interessante. É uma defesa. Concordo. Mas é um malabarismo para chegar nesse ponto de interpretação. E eu demorei 12 minutos para fazer isso. Porque eu não entendi a frase. Quando eu falei que eu não entendi a frase. No começo eu estava lendo ela. Eu estava falando a verdade. Eu não consegui sincronizar com essa frase. E agora. Nesse ângulo. Que é uma interpretação que eu acabei de desenvolver. A frase faz sentido. Mas não é imediato. Não é uma interpretação primária. É literal. Exige pensamento. E exige esforço. E o esforço é interpretativo. E o esforço é ativo. Porque é uma frase de defesa. É uma frase de manutenção de posição. É uma posição incrível. Aliás. E é uma coisa que é fundamental. E eu acho agora fundamental para todo mundo. Jamais perca a calma. Jamais perca a razão. Sempre se mantenha humilde. E sempre com a consciência limpa. E com a clareza. Clareza. E sempre sendo você mesmo. Sinceridade também. Clareza, sinceridade e coragem. São qualidades que vêm junto da humildade. E você tem que ser humilde. Jamais menospreze o outro. Diminua o outro. Agrida o outro. Usa a mesma energia contra o outro. Você vai ser mais adulto. Mais maduro. E mais capaz. E mais pleno. E mais evoluído. Entre aspas. Do que o indivíduo que está te humilhando. É um modo de vitória. É um modo de vitória. E você é inabalável. Não adianta se o cara te humilhar, te humilhar, te humilhar. Você simplesmente está tranquilo. E é defesa. Não recuo. Não submissão. É defesa. É manter a postura. Não esquece da palavra defesa. Não vai para trás. Não abandona o barco. Não foge. Não vira as costas. Não abaixa o olhar. Não abaixa a cabeça. Se mantenha estável. Você é uma muralha. Uma montanha. Aí faz sentido a defesa. Se você perder. Aí você não está sendo humilde. Você está sendo ou. Baixa a tua estima. Você está sendo decadente. Está sendo. Proxo. Covarde. Não sei. Tem que ser corajoso. Tá. Uma frase legal. Mas ela exige. Uma ação. Muito. Muito. Muito capaz. Muito treinada. De manutenção. De cenário e estabilidade. Manutenção de território. Beleza? É uma frase bacaníssima. Muito boa. Muito boa. Adorei. Adorei no sentido de. Adorei ler a frase. Desenvolver a frase. Achei uma frase muito. Potente. Muito ampla. Muito significativa. E foi muito legal. Debater ela. Que aprendeu com a frase. Porque realmente. Eu desenvolvi ao ler ela. Eu não tinha entendido de primeiro. Mas gostei. Gostei mesmo. Achei. Eu gosto quando isso acontece. Eu começo a ler uma coisa. Daí eu me toco no meio dela. No insight. E eu vejo o quanto ela é potente. E poderosa. E interessante. E essa foi uma dessas. Então é isso pessoas. Grato pela presença. E até uma próxima. Aforismo filosófico. De Star Wars. Ou de anime. Tá? Falou aí. Até mais. E sejam. Humildes. Contra a humilhação. Beleza? Falou aí pessoas. Até mais.